e aí galera beleza hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de fortnite né então bora escolher um local pra descer tomara que eu dê sorte galera agora eu tô morando na cidade então por isso que esse vídeo tá se atrasando eu tô gravando nesse sábado dia 10 ok então provavelmente vou postar esse vídeo terça quarta ok então bora lá tô com internet vou colocar internet de 35 mb bora descer ali eu tô com a sesquinha aqui da tweet prime muito da hora vem 12 skin a mochilinha e uma meio que um paraquedas a desculpa se tiver muito barulho de carro ok uma tô com esse guarda-suva muito estiloso é japonês e já caiu para aqui não gostei mas ok mas mata galera desculpa aí eu vou eu vou daqui uns dias já tô trocando microfone ok então relaxem se o áudio estiver ruim logo logo vou estar melhorando lembrando eu tô tô com um volume na tela da tv bem baixo pra não vocês não tá ouvindo nem um cara acho que abriu o baú em olha vamos lá pegar aqui 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 aí cara acho que tá bom tá ok agora a gente só vai precisar de colete aqui pra já ficar melhor aí as armaduras e o baú já não tinha muita coisa pegar um serro aqui já uns 20 deu isso já tá bom porque qualquer coisa que se os cara vem atacar eles a gente se protege né colocando o coisa de ferro a barreira de ferro parede no caso ou um ok deixa eu ver qual arma dá mais dano ainda não sou muito bom no fortnite mas pretendo ser lembrando começa por branca que dá menos dano comum depois vem verde azul roxas e amarela que é a lendária que é a melhor isso eu já eu já tenho meio que um básico né eu vou dar mais uma explorada aqui galera vocês podem também perguntando aqui como que eu tô jogando né eu tô usando wi fi aqui do apartamento então eu vou faltar um baú vou demonstrar aqui pra vocês ó a azul ela dá 33 de dano e essa da 31 então nessa vamos ver aqui tá ok cara eu acho que não vai ter mais muita pessoas aqui ah mas pode vem farmar né galera já deixe seu like aí se inscreva no canal ative o sininho aí dá uma compartilhada no vídeo eu espero que vocês gostem desse jogo aqui né dessa nova série que eu vou estar trazendo no canal nossa galera vou só mexer aqui numa configuração que é deixa eu ver é essa que redefine a escolhida por ok daí no caso eu já escolhi escada mas no caso vou deixar aqui ok como eu disse desculpa aí pelos barulhos dos carros logo logo vou estar trocando de micro opa recomendo sempre pegar aí uns lugares bons aí pra botar uns escudos por exemplo aqui aqui cara acho que aqui a gente já tem mais um campo de visão dali pra cá ok tô jogando a 60 fps então opa ok a safe zone vai diminuir agora tem 43 jogadores rifle e eu matei 1 bom é ela não diminuiu pra caça se diminuiu foi bem pouquinho tá galera eu agora vou explorar outro ponto aí acho que aquela casa ali vai ser boa tô no play 4 ok jogando pegar munição ó tem uma arma azul ali e é uma besta olha não não acho que essa cidade aqui não foi explorada ainda não já foi sim tem umas pontes ali cara é meio arriscado eu ir aqui porque se tiver camper eu vou levar ó nas minhas ultimas nas minhas ultimas gravações nossa celular tocando bem agora opa desculpe aí pelo celular ok peraí peraí nossa nossa eu não tenho nenhuma pump ah não vou pegar escopeta agora não é galera acho que aqui não vai ter ninguém não vai ter quase nenhum recurso então sair daqui minha nossa lembrando que agora vou tentar postar vídeo três vezes por semana de novo é que fica bem complicado né pra mim postar mas acho que com essa nova internet vai dar ok aqui na ponte é como eu imaginava né não ia ter ninguém vamos jogar aqui umas granadas vamos farmar aqui também mas tem que ficar sempre esperto quando você tá farmando porque dá bastante barulho né e tem aquele efeito de meio que um pozinho vamos ficar aqui decamper galera quem tá assistindo até essa parte aí comente hashtag fortnite não hashtag ft beleza e já comente se vocês querem que eu tente cortar alguns pedaços do vídeo ou deixar o vídeo inteiro assim toda partida lá tem 22 vivos 22 sobreviventes na verdade é 21 porque nossa o cachorro na verdade é 21 porque tipo 22 nesses 22 eu tô aí ah cara tem essa casa aqui deve ser um bom recurso nossa é vamos lá ah mas eu acho que já fui luchado cuidar as traps né que eu é opa ok peguei aquela essa arma aqui que ela é meio que um rifle de nossa que susto que é meio que um rifle de precisão só que é automático né não tem que carregar que nem sniper você fica atirando meio que sem para ok já vou deixar achar aqui modo ponte vou arrumar aqui meu zout eita nossa ah galera lembrando quanto mais você pula agora mais né o carinha parece que ele cansa o que que eu achei disso eu achei horrível nossa é o whatsapp agora é tudo nossa eu tô indo caraca mano agora chega a tensão porque tipo nossa não é muita tensão galera vou tentar trazer vídeos em dupla cadê aquele cara meu coração tá com eu tô suando pra carai eu tô em campo aberto isso daqui vai me prejudicar muito nossa tô vendo af eu vou atrás daquele cara se eu morrer eu morri né se eu morrer eu morri mas vamos ver o que vai rolar galera galera tô vendo ali o cara nossa mano não não fui eu que matei eu fui nossa 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 eu tô tremendo mas galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal beleza então é nóis falou